Música 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 O segundo empate com o zagueiro Lucas Rocha, que acertou de cabeça após cobrança de escanteio. Música Na cobrança de escanteio de dia natal, o zagueiro Rocha de cabeça abriu o placar para os donos da casa. Música 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 A pertença não desistiu. Nesse lance, Kevin chutou rasteiro e a bola parecia que ia entrar. Mas o zagueiro Rocha chegou a tempo e tirou. Música 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 Na melhor oportunidade dos donos da casa, já na segunda etapa. Primeiro, o goleiro Cairo fez grande defesa. Depois, o zagueiro Lucas Rojas salvou em cima da linha. Final, Boston City zero, Pouso Alegre também zero. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.